E agora, tá na hora do nosso TVC na Rua. Nós falamos aqui constantemente de terrenos baldios, aqui na nossa cidade. De repente, a pessoa vem aqui, compra um terreno, acredita em Três Lagoas. Essa cidade aí é uma cidade pra investir. Aí sabe o que acontece? Essa pessoa, ó, dá linha na pipa, deixa lá o terreno. O problema é de Três Lagoas. A hora que valoriza, a hora que tiver algum interesse, bota lá plaquinha e deixa quieto. E o que acontece no terreno? Terreno baldio, acumula mato, acumula sujeira. Pode até acontecer o pior. Num tempo de seca, pode aquele mato ficar seco. Alguém passar ali, joga uma bituca de cigarro, pode até acontecer o pior. E essas pessoas, esses proprietários que não limpam essas áreas, e os moradores próximos, são os mais prejudicados. Olha o que esse morador, o Danilo de Souza, lá da Rua D, do bairro Nova Três Lagoas, está tendo que lidar diariamente com invasores. É, são caramujos, gente. É, e não é esse caramujo aí não, ó. Não é o Gary. O Gary é gente boa. O Gary é gente boa. É um caramujo mais feio. Pode ficar aí, Gary. Fica aí. Você me acompanha aqui para falar, ó, nada contra você. Nada contra você, contra o seu amiguinho, tá bom? Nada contra você. Gente, é uma infestação de caramujos. Um caramujo maior que o outro. Um caramujo maior que o outro. E o nosso, que do espectador, o Danilo, ele mandou esse vídeo. São muitos caramujos. Nesse terreno baldio aí, olha isso, gente. Olha isso. Aí imagina você, do nada você está na sua casa, você limpa a sua casa, joga ali o desinfetante, joga ali os negócios assim, e aí vão surgindo esses bichos. Pelo vídeo, não dá para ter noção do tamanho dos caramujos. Mas o Danilo falou que são gigantes. Vamos acompanhar o vídeo? Olha isso. Olha a quantidade de caramujos. Olha o tamanho disso. O tamanho da carapaça dele. Gente, é gigante, hein? Gigante. Olha, em relação ao rejunte ali, olha. Isso, os que ele deu na terra, vou gravar. Fora os que ele já matou, já arrancou dali, limpou, porque ninguém aguenta. Vou falar um negócio, não conheço o Danilo, mas mulher não gosta de ver estranho. Olha aquilo ali, já passa até mal. Então, com certeza, a esposa, o namorado, não sei, alguém ali falou, olha, pelo amor de Deus, arranque isso aqui daqui, e ele, com certeza, todos os dias, tendo que lidar com esses bichos que transmitem doenças, inclusive. São várias as doenças que esse bicho transmite, dentre elas a doença de Chagas, né? Barriga d'água. Barriga d'água, mais provavelmente conhecida como barriga d'água. E olha ali, olha o culpado ali, é o terrenão, né? Terreno cheio de entulho, com mato alto, olha, está na altura de uma pessoa. Pô, esse mato, ele deve estar em uma altura de uns 50, uns 70. Olha isso, gente. Olha isso. E aí, pessoal, aproveita, vê ali um terreno baldio, vai jogando entulho, vai jogando sujeira. E o que acontece? É caramujo, é rato, é escorpião. Então, quantos e quantos, sem falar na dengue, né? Todo mundo, hoje em dia, está com dengue. Todo mundo sendo acometido da dengue, fica lá 10 dias. Ruim, zoado, parece que levou uma surra. Por quê? Por conta desses terrenos baldios. Então, se você tem um terreno, entre em contato o mais rápido possível com a prefeitura, porque com certeza você vai ter algumas multas ali, né? Vamos resolver essa situação, senão você pode acabar sem o seu terreno. Porque multa em cima de multa, multa em cima de multa, você pode perder o seu terreno. Então, primeira coisa, vamos limpar o terreno. Segundo, acerta as contas com a prefeitura, vê lá sua situação, tá bom? A nossa produção entrou em contato com a assessoria da prefeitura sobre essa questão. A assessoria informou que o caso já está sendo apurado pelo setor responsável da administração municipal.